Fizemos uma visão geral do MVC, a gente agora vai dar uma aprofundada no View, a gente também vai dar uma aprofundada no Model, o Controller de uma certa forma, uma forma geral, a gente tem visto até agora, na hora que a gente fala de coreografia, de orquestração e tal. Então, como eu falei, tem o Model View Controller e o View, ele virou um assunto específico, hoje em dia, a gente, inclusive, numa outra escala, a gente lida com componentes dentro do View, certo? E a forma de lidar com componentes dentro do View é muito interessante, tá certo? Geralmente, o View, como ele é muito complexo, você pode ter Views que tem várias caras ali operando, botões que o usuário pode apertar, coisas que ele pode fazer. Então, o que acontece, geralmente, é que a gente faz uma coisa que é baseada em eventos de forma distribuída. A maioria das arquiteturas que eu conheço para a construção de Views, ela vai ser baseada em eventos, ela não vai ter conexão forte entre uma coisa e outra, porque é difícil fazer essa conexão forte, dada a complexidade das Views que a gente tem hoje, tá certo? Então, essas interfaces, elas são dirigidas a eventos, tá certo? Como a gente já falou na parte anterior dessa aula, né? Por exemplo, o cara clicou no botão, né? Alguém, um controller, alguém vai receber essa operação e vai fazer alguma coisa em relação a isso, tá? Então, por exemplo, se eu clicar no botão, eu fizer um evento e tem alguém lá que escuta esse evento e mostra uma mensagem, tá? Tem um cara que produz evento, um broker e um consumidor. Eu estou só repassando o que a gente já viu, né? E isso permite que eu construa interfaces altamente complexas, porque eu posso ter N produtores, N consumidores e desenhar essa interação entre elas, né? A gente, então, vai começar a estudar um pouco esse jogo do View, certo? Que esse jogo, ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer um desenho simples de uma interface, né? Que, se eu clicar no botão, tem um dinossauro desenhado, e se eu clicar no botão, vai aparecer a mensagem Brown. E a gente vai construir essa interface aqui, tá? Então, a gente vai brincar um pouco de View. Por que que a gente vai olhar no View? Porque, no fundo, falar de componentes, uma das categorias de componentes que a gente deveria estudar especificamente, são os componentes que estão nas interfaces gráficas, tá certo? Os componentes que estão nas interfaces gráficas, a gente poderia dividir em duas categorias, né? A gente tem os frameworks que fazem APIs gráficas, e a gente tem a web, tá? Então, por exemplo, por aí que as gráficas, a gente tem trusilhões de frameworks, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, existe aquela que é usada no Java, mais especificamente no Android. Então, a gente vai começar a brincar um pouquinho com esse App Inventor. Não sei se vocês já ouviram falar do App Inventor, tá certo? Então, pra gente... Pra vocês acompanharem o que eu vou fazer aqui no App Inventor, vocês vão fazer duas coisas, tá certo? A primeira é que vocês vão entrar nesse link aí, e vocês vão logar. Você pode logar com a sua conta do Google, tá? Você não precisa criar um cadastro e tal. Você usa a sua conta do Google e loga nele, tá? A segunda é que se o seu celular tiver espaço, eu gostaria que você instalasse um aplicativo chamado MIT AI. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Deixa eu botar aqui o nome. Porque é importante vocês colocarem aí no de vocês. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês procuram no celular de vocês esse MIT AI2 Companion, tá? E instalam ele, certo? A gente vai precisar desses dois pra começar a... A trabalhar. Oi? Eu acho que não tem pra... Eu acho que deve ter pra iPhone, não tem não? Não, não. Tem o App Inventor. Tem o App Inventor e o App Inventor. Mas eu acho que o App Inventor, ele é o negócio todo, né? Eu não sei se ele tem o... Essa tela é assim? Hã? É a mesma tela? É a mesma tela? Tem esse Scan QR Code aqui? Ah, então é o mesmo. É o mesmo. É esse aí. Então no iPhone é? App Inventor. App Inventor. App Inventor. E App Inventor. MIT App Inventor no iPhone. Tá? Tá. Tá. Aí, o que que vocês... O que que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar aqui no MIT App Inventor, tá certo? Bom, eu tenho um monte de aplicação que eu fiz, tá certo? Aí, tá vendo? Aqui, ó. Go to iPhone and Android phone and find out how. Aqui ele mostra, tá vendo? Aham. Aqui ele tem as instruções. Tá. Eu não quero que você me mostre mais isso não. Pronto. Legal. Então, o que que é o MIT App Inventor? Tá certo? Ele é uma abordagem bastante simples, tá? De a gente fazer um aplicativo no... Peraí, deixa eu botar aqui My Projects. Na verdade, você não vai cair nessa tela, eu acho, né? Você vai cair numa tela... Não, você cai numa tela assim? Não sei. É, o MIT... Não, por exemplo. Hã? Tem que start... Start a new project? É, start blank project. Hã? Blank project, né? Então, começa o start blank project aí. Que é o mesmo que eu fazia aqui, ó. Start a new project. Eu vou chamar aqui... RCS01. Tá? Falta de criatividade mesmo. Então, ele vai te mostrar aqui... Ele é um ambiente pra você construir... É... É... Aplicativos... Para... Mobile. Tá certo? É óbvio que... E isso é muito importante, tá? Eu categorizo o MIT App Inventor como uma ferramenta de aprendizagem. Eu não tô considerando ela uma ferramenta profissional, tá gente? Tudo bem? Então, ela serve pra gente explorar alguns conceitos, etc, etc. Serve pra gente ensinar pras crianças como é que faz o aplicativo de celular, mas... Profissionalmente, eu acho que ninguém... Não sei se alguém usa isso, eu acho que não, tá? Tem coisa muito mais, talvez, produtiva, né? Pra fazer isso aqui. Isso aqui é bom pra você fazer também protótipo, pra prototipar, tá? Aqui, você tem uma parte que você escolhe qual é a interface que qual... Eu vou botar Tablet Size, por exemplo, tá? Então, se você botar Tablet Size, ele fica um pouco maior, eu gosto mais, tá? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a desenvolver uma interface interativa, certo? Mas antes de a gente começar, eu quero falar pra vocês sobre um padrão de projeto que é muito usado nos sistemas que constroem interfaces com componentes. Porque essa é uma interface que ela é baseada na composição de componentes, tá certo? Existe um padrão chamado Composite. O que que é o Composite? O Composite, ele é muito usado toda vez que eu quero fazer interfaces bi ou tridimensionais, tá certo? Por quê? Porque toda vez que eu construo uma interface bi ou tridimensional, existe uma tendência a eu querer fazer uma coisa que tá dentro de outra coisa, que tá dentro de outra coisa, que tá dentro de outra coisa. Então, essa ideia de que as coisas elas são uma hierarquia, uma composição de coisas, ela é natural dessas modelagens. Por exemplo, aqui eu tô vendo um modelo tridimensional de um software chamado Alice. Ele faz modelos tridimensionais que são interativos, que se movimentam e tal. E aí, a composição que ele faz é das partes da Alice, né? Que é o braço direito, R-Arm é o braço direito, o braço esquerdo, pescoço. Aí, dentro do braço direito, tem uma parte que é a mão, né? Então, ele modela a Alice, né? Existe uma outra engine pra jogos, né? Que também faz isso, né? Ela imagina que existe uma interface de um jogo, e aí ela vai fazendo uma hierarquia, né? Ela faz esse composite, que ela diz, ah, olha, existe um negócio chamado mundo, aí dentro desse mundo eu posso ter um avião, um balão, um pterodátil, por exemplo. Dentro do avião, aí eu posso ir desmembrando, né? Construindo interativamente, né? Quando eu faço uma interface gráfica e a maioria dos frameworks de interface, né? Eu vou mostrar especificamente aqui o do Java, mas vai ter um dia que eu vou falar de Web Components em mais detalhes. E aí eu vou mostrar esse mesmo paradigma de composite para a web, tá? Então, quando eu faço esse tipo de interface, eu posso imaginar, e o Java faz muito isso, né? Que eu tenho painéis. Esses painéis em Java, eles são como se fossem organizadores. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eles organizam os espaços. Então, por exemplo, eu posso imaginar que eu tenho uma interface que tem um painel principal, tem um painel onde aparece uma imagem, tem um painel de controle, e cada um desses caras, para o Java, é um componente, que é capaz de agregar outros componentes. Então, na verdade, o que é o que a gente chama de Composite Pattern? A gente consegue representar ele em um ML. Eu tenho componentes que são folhas, que são componentes que não agregam outros componentes. Por exemplo, o botão, o imagem, eles são componentes finais, eles não agregam outros componentes. Mas eu tenho um componente como um painel, e ele agrega qualquer outro componente grau. Ou seja, eu posso, inclusive, recursivamente, colocar um painel dentro de um painel dentro de um painel. Então, isso é uma das características desses padrões Composite. Esse é o Design Pattern Composite. Eu não vou entrar em detalhes dele aqui, porque aí já é... Não sei se vocês estudaram isso em alguma parte, né? Mas esse é o Design Pattern Composite. De uma forma geral, o Composite é assim. Ele tem uma classe que é folha, que são aqueles componentes que não vão ter... Não vão agregar mais ninguém. E tem um outro que é Composite, que é capaz de agregar qualquer componente. Que pode ser uma folha, pode ser um outro Composite. E assim, recursivamente. Vocês conseguiram entender esse pattern? Tá, existe um detalhe de interface mínima e máxima, que eu não vou entrar em detalhes. Aliás, é... Deixa eu ver se eu faço esse exercício com vocês. Tô pensando aqui. Não, eu acho que eu vou direto pra... O exercício com o... Foi me composto aqui. Então, a gente vai... Exercitar o uso do Composite No MIT Open Inventor, a gente vai entender ele funcionando. Tá certo? Então, pra entender como é que funciona o Composite, A gente vai desenhar essa interface da seguinte maneira. A gente vai ter um painel maior, que ele é sempre pré-existente em qualquer interface Java. Eu tô usando Java o padrão, o framework de interface padrão que vem no Java, que é usado pra Android. Tá certo? Depois, você pode usar outro framework, mas é que eu tô usando o padrão. Então, toda vez que você tem esse tipo de interface, Então, você sempre ganha, cara, um painel maior, que é como se fosse a sua tela. Você tem esse painel maior, tá? E eu vou criar dois painéis, né? Eu vou criar um painel de cima, onde eu vou colocar a imagem do meu dinossauro, E eu vou colocar o meu campo. Certo? E o painel de baixo, onde eu vou botar o botão. André, por que você fez esses painéis, esses painéis? É só uma diversão aqui? Não. É porque eu vou explicar pra vocês. Existe um conceito, né? Que tem no Java, mas também tem na web, né? Se você estudar o CSS mais moderno, isso também existe na web hoje. Que são o que a gente chama de gerentes de layout. Então, os gerentes de layout, eles ajudam você a organizar o layout dos seus componentes. Certo? Então, nesse caso, por exemplo, eu quero que nesse painel de cima, eu tenha o que eu chamo de flow layout. O que é o flow layout? O flow layout, ele vai colocando uma coisa do lado da outra. Tá? Ou embaixo, independente do espaço que ele tem, né? Então, eu quero que o dinossauro, ele saia do lado do painel. Então, isso é o flow layout. Por outro lado, existe o maior, eu vou usar o que se chama border layout. O que é o border layout? O border layout, pro painel maior, ele é um layout que organiza uma coisa que está no centro e outras coisas nas margens. Que a gente chama de border. Certo? Então, nesse caso, eu vou considerar esse dinossauro como o oito. Centro. E esse caso, se fosse a roda de baixo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho nomes, né? Painel de controle, painel de imagem, painel de principal. E vamos fazer no Android isso aí. Tá? Então, a gente vai aqui entrar no Android. E existe aqui esse screen 1 aqui. Tá? Ele já é um painel. Tá certo? Ele já é um painel. Que é aquele painel principal que vem de fábrica. Tá certo? E, como eu falei pra vocês. A gente vai colocar dentro dele, dois outros painéis. Então, eu vou pegar aqui. Aqui nessa... Nessa... Barra da esquerda. Eu tenho... É... Painéis. Certo? Oh, desculpa. Eu tenho componentes. Os componentes, eles são organizados em categorias. Por exemplo, eles têm um conjunto de componentes que é só pra você fazer coisas de interface. Botão, tarará, tarará. Tem um outro tipo de componente. Que ele é feito pra você fazer os painéis com os layouts. Tá certo? Eu esqueci de atualizar meus slides. E os meus slides, eles estão mais voltados à interface Java de desktop. Tá certo? Tá certo? Aqui no... Na interface... No... 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 No gerente de painéis... De layout do Android. A lógica é diferente. Tá vendo? Você tem... É... Ao invés de ser border layout, flow layout. Você tem tipos de arrumação, né? Horizontal. É... Horizontal com scroll. Na forma de uma tabela. Então, ele mesmo vai arrumando, né? Numa tabelinha. Ou na vertical. Então, os gerentes de layout aqui são diferentes dos que eu mencionei lá. A gente vai usar esses que estão aqui. Tá certo? Então, como eu falei pra vocês, na raiz, eu vou ter dois painéis, né? Então... É... Eu... Pra... Pra o dinossauro e o campo texto, eu vou pegar esse horizontal arrangement. Porque eu quero que um fique do lado do outro. Tá certo? Eu clico aqui, arrasto e solto. Aí ele vai colocar esse painel aqui. Tá vendo? E abaixo dele, eu posso... Tanto faz. Porque só vai ter um componente nele. Então, eu também vou pegar um horizontal arrangement. Eu tenho dois painéis aqui. Tá vendo? Bom. Seguindo a lógica aqui, eu disse que um vai se chamar painel de imagem. O outro, painel controle. E o outro, painel principal. Então, eu vou dar os nomes aqui. Eu acho que é importante você se preocupar em documentar. Antes que aqui, à direita... Deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha imagem, pra vocês verem. Tá? Ele vai mostrando quem são os componentes que estão aí. Tá certo? E a estrutura de composite deles. Tá certo? Bom, então... É... Aqui, eu dou um duplo clique. É um duplo clique? Não. Pra mudar o nome... Deixa eu me lembrar. Botão direito não é. Será que é F2? Hã? Ah, rename. Desculpa. É que às vezes eu... Rename. Tá? Meu rename... Ah, ele não deixa eu renomear. Ele não deixa eu renomear o screen 1, né? Então, aqui... Eu vou colocar... Painel... Imagem. Foi isso que eu disse que ia chamar? Acho que foi isso que eu falei que ia chamar. Painel imagem. E o outro eu vou chamar de painel controle. Tá? Legal. Então, eu documentei aqui quem são os meus painéis. Bacana. Aí, agora... Eu posso customizar algumas coisas no meu painel. Tá certo? Por exemplo... No painel imagem... Aqui, a largura dele... Eu quero que ele ocupe a largura... Possível na tela. Certo? Então, no width... Eu coloco esse fill parent. Width seria a largura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai... Se esticar... Até a largura que tem disponível na tela. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer com o outro painel. Eu vou colocar aqui fill parent... E ele vai se esticar aqui. Certo? Bom... É... Bacana. Então, agora... Eu tenho os meus dois painéis. Né? No painel... De cima... Eu vou colocar uma... Imagem primeiro. Certo? Se você quiser... Você pode... Aqui embaixo... Primeiro... Você tem... Você pode ter um gestor de mídia. O que que é esse gestor de mídia? Ele pode ser importante... Se você, por exemplo... Usar a mesma imagem... Vários controles... Para ele não ficar lendo... Várias vezes a mesma imagem. Então, você pode primeiro... Ter um lugar central onde você gerencia as suas mídias... E depois você aponta onde ela vai aparecer. Eu vou usar esse gestor. Eu clico em Upload File... Vou dar um Browse. Se vocês quiserem... Lá no... No Component to Learn... Tá? Eu vou entrar aqui na pasta do Component to Learn... Vocês podem fazer o download... Dentro de Labs... 2022... No MVC... Tem a imagem... Do dinossauro lá. Se vocês não quiserem a imagem do dinossauro... Vocês podem pegar qualquer imagem que vocês quiserem. Certo? Eu vou dar um Select... Vou dar um OK... Né? E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo... Né? A imagem do meu dinossauro. Mas eu ainda não adicionei a imagem do dinossauro no painel. Eu apenas... É... Trouxe ele... Para dentro da aplicação... Como sendo um recurso que a aplicação pode usar. Tá? Tá? Todo mundo tá acompanhando aí? Então... Vocês podem ir lá no Component to Learn... E fazer o download... Se vocês quiserem... Ou vocês podem pegar qualquer imagem. Tá certo? Bom... Agora... Eu vou clicar... E vou pegar um componente imagem... Aqui no User Interface... Vou arrastar... E vou colocar no painel de cima. Tá certo? Note que vai aparecer aqui... Olha... Image One... Tá vendo? Eu não sei se eu dei um nome definido aqui... Mas eu posso dar um nome... Se eu quiser... Né? Para essa Image One... Por exemplo... Eu posso chamar ela de... Dinossauro. E... Nas características da imagem... Eu posso em Picture... Escolher a Picture... Eu posso fazer o upload aqui... Ou eu posso pegar da minha galeria... Eu vou pegar o Cartoon aqui... Da minha galeria... Aí aparece o meu dinossauro... Obviamente o meu dinossauro... Ele gosta de aparecer muito... E ele... Tomou minha tela toda... Tá certo? Aí... Para ele não ficar tomando a tela toda... Eu posso definir... Uma altura e uma largura que eu queira... Por exemplo... Eu vou botar... 200... Pixels de largura... Por 200... Pixels de altura... Aí ele vai ficar... Mais comportado... Tomando só um pedaço da minha tela... As imagens... Você tem que entrar no... Component to learn... Que é esse aqui... Tá? Component to learn... Aí no labs... Na pasta labs 2022... Tem a pasta 4... Que é o MVC... Aqui tem imagens... E aí aqui tem o dinossauro... Oi? Só na master... Ah, é na master... Sim, desculpa... É só na master... Tá... Beleza? Tá divertido? Uhul! Agora... Eu quero fazer um campo texto... Tá? Então eu vou pegar um textbox... E vou arrastar pra cá... Bom... Eu quero fazer duas configurações... Do textbox... Uma... É que eu quero que ele ocupe o resto da tela... Então no with... Eu vou colocar fill parent... Aí ele vai ocupar o resto do espaço... Que sobrou pra ele... E eu também quero... Alinhar ele verticalmente... Pra eu alinhar ele verticalmente... Na verdade... Na verdade... Eu vou ter que... É... Colocar aqui... No painel imagem... E no painel imagem... Que é o... O painel... Ele tem o... Umas propriedades que eu posso setar... Pro cara que faz a organização do layout... Eu quero que o meu layout... Na vertical... Na vertical... Ele seja alinhado no centro... Aí isso vai colocar... A mensagem... No centro do processo... Tá certo? Bacana? Legal gente... Legal gente... Então eu... Eu vou dar um nome pra esse cara aqui... Eu vou... Eu vou colocar aqui como sendo... Por exemplo... Fala... Qual que é o componente da imagem... Ou não... Talk... Vou falar de talk... Porque eu tô botando em... É que eu botei uma parte em português... Não... Deixa eu botar tudo em português... Vai... Eu vou chamar de dinossauro... Porque o resto é em português... Né? Qual foi a pergunta? Conseguiu? O componente da imagem é image... É o quarto aqui... Image... Todo mundo conseguiu aí? Não... O que? O que que é? O que que ele fez com a imagem? Oi? É o que ele não fez na verdade... Ó... Lembre-se... A imagem tem duas etapas... Uma é o cara que carreguei na galeria... Mas quando eu carreguei na galeria... Ele não vai aparecer a imagem lá... Tá certo? Aí eu tenho que arrastar esse image... Para dentro do frame... Tá certo? Esse image aqui... Certo! E aí na hora que eu arrastei o image... Eu tenho que configurar aqui o picture... Para escolher aquela imagem... Que eu tinha selecionado aí... E aí ele vai configurar o picture... Aí depois de configurar o picture... Eu teve que customizar a altura e a largura... Eu botei 200 por 200... Sucesso! Agora... É... A gente vai imaginar aqui... Um botão, né? Então eu vou pegar aqui o bottom... Tá certo? E eu vou colocar ele aqui... O botão... Nesse de baixo... Eu vou configurar esse painel... Para ele centralizar na horizontal... Certo? O meu botão... Eu vou chamar de... Por exemplo... Ativa... Sei lá... Qualquer coisa assim... O rótulo... Ele é configurado... Aqui no text... Tá? E aqui no text... Eu vou colocar... Ativa... Beleza? Bom... Todo mundo tem que ter chegado aqui... Para a gente agora passar para o segundo bloco... Tá certo? O segundo bloco... Vai ser o bloco... Em que a gente vai... É... Fazer... A ligação... Né? Então você imagina que existe... O image... Que é um componente gráfico... E... Note... Só para a gente ver... O que a gente fez aqui... Ó... Bottom image... E text box... Aqui eu estou usando... Pattern Composites... Tá vendo? E panel... Esses quatro caras... Foram os que eu usei... Né? O panel... Ele pode ter dentro dele... Outro panel... Pode ter dentro dele... Um bottom... Um image... Um text box... Tá vendo? Então... Foi isso que a gente construiu aqui... Usando o Pattern Composite... Tá vendo? A tela... Pererê... Para lá... Eu devia ter botado os nomes... Que a gente usou aqui... Mas... Foi isso que a gente fez... Né? É... Se eu estivesse usando... O... 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 O swing... Que é um toolkit do Java... Né? E se alguém quiser aprender a fazer isso no Java... Para desktop... Eu tenho um vídeo só sobre isso... Eu não vou mostrar aqui na sala... Mas eu tenho um vídeo só sobre isso... Essas são as classes... Se você estivesse usando o... O swing... Tá certo? Você pode ter o de bottom... Tem o de label... Tem o de panel... E você pode construir uma coisa parecida... Tá certo? Aí agora... A gente vai exercitar o Pattern Observer... O que que eu vou fazer agora com vocês... Gente... A gente quer agora... Que ao clicar no botão OK... O OK vai disparar um evento... Certo? Dizendo... Ah... Alguém clicou no meu botão... Certo? E... Eu vou construir uma escuta... No meu controller... Que ao... Ser clicado esse botão... Eu vou alterar o campo... De texto... Para... Um... Um... Um negócio assim... Tá? Então isso entra naquele Pattern... Que eu falei... Eu tenho um produtor do evento... Eu tenho um broker no meio do caminho... Eu tenho um consumidor... Tá? Então vocês estão vendo aqui... O mesmo... O mesmo... Abordagem... De eventos... E mensagens... Num contexto diferente agora... Num contexto mais micro... Né? A gente viu no contexto macro... Agora a gente está vendo no contexto micro... Tá? Certo... Então... O meu botão vai ser a fonte do evento... E vai ter um outro componente... Que vai escutar o evento... E que vai fazer alguma coisa... Em relação a isso... Bom... No App Inventor... Eu faço isso graficamente... Eu tenho uma abordagem gráfica... Para fazer isso... Né? É... Então... Eu digo o seguinte... Aquele... O when... Botão um ponto clique do... É a minha escuta... Ou seja... Significa... Na verdade... Eu acho que o ideal... Mesmo... Seria colocar esse when... Aqui no meio do caminho... Porque esse when... Ele representa... A ligação... Entre... O... Entre... O evento... E o destino... Tá? É essa ligação aqui... Tá? Eu vou mostrar isso no App Inventor... Mas... É... Aqui ele diz assim... Quando... O botão um... Considerando que esse cara se chama botão um... For clicado... Ele vai fazer alguma coisa... Então é essa escuta que eu estou montando... Eu estou montando essa escuta... Ou seja... Eu quero que alguém faça alguma coisa... Quando esse cara for clicado... Significa que esse alguém... Vai estar monitorando o evento clique... Certo? Bom... Quem... O quem... Aqui... Vai ser esse componente... Textbox aqui... Tá certo? Que quando... É... Quando... Eu clicar no botão... Eu vou querer... Que... Aí eu estou dizendo... Textbox... Que é esse cara aqui... Vai setar... O texto dele... Para uma... Um grunhido... De... Dinossauro... Tá certo? Vocês tem que... Escrever o grunhido... Da forma certa... Com o número de... As... Us... E R's... Correto... Certo? Espero que vocês façam isso... Vocês vão ter que entregar essa atividade... Se o número de... As... Us... E etc... Estiver errado... Eu vou tirar ponto de vocês... Tá? Então... É... Como é que a gente faz... Essa escuta... A gente vem aqui para Blocks... Tá? E essa parte de Blocks... É a parte onde a gente vai construir... Essas conexões... Tá certo? É... E... Aqui no Blocks... A gente faz o seguinte... Aqui... Eu tenho... É... Essa é uma forma de programação visual... Baseada em Blocks... Tá? Eu não vou entrar nos detalhes mais específicos... Mas depois se alguém tiver interesse... Eu tenho vários vídeos sobre isso... Oi... Lá em cima... Tem um botão Designer... E um botão Blocks... Eu cliquei no botão Blocks... Canto direito superior ali... Achou ali? Então... Ah... Cada um desses é uma família... De coisas que você pode fazer... Tem os caras de controle... Tem os caras de texto... Tem os caras de cor... Você pode ter coisas que mudam cor... Etc... Né? Mas você também pode... É... Pegar coisas que estão associadas a componentes... Por exemplo... É... Eu quero pegar o meu componente... Fala... Que é aquele botão... Né? É o botão... Botão se chama Fala... No meu, né? Se chama Fala... Opa... Não... Fala não... Desculpa... Ativa... Ativa é o meu botão... Né? Aquele ativa é o meu botão... Certo? Bom... Até... Para ficar mais didático... Eu vou chamar ele de... Botão ativa... Só para... Ficar mais didático... Senão... É... Deixa eu chamar de botão ativa... Então... Eu passei a chamar ele de botão ativa... Aí fica mais didático aqui... Botão ativa... Certo? Mas vocês não precisam mudar o nome aí não... Se vocês quiserem... Aí... Isso aqui são várias coisas... Que estão ligadas... Ao botão ativa... Na verdade são mecanismos de monitoramento... E outras coisas que eu posso fazer... Para modificar o botão... Etc... Mais especificamente... Eu estou interessado nesse aqui... Olha... Quando... Alguém clicar no botão ativa... Então eu posso pegar esse cara... E arrastar para cá... Então esse é um bloco... Né? Que ele testa assim... Quando... Alguém clicar no botão ativa... Faça... Certo? É aquele... Listener... É aquele observer... Que eu estou falando para vocês... Que ele fica escutando... Certo? Daí... É... O que que vai ter aqui? Vai ter... Que ele vai... É... O do aqui... Né? O que que ele vai fazer? Ele vai alterar... O texto... Do... Componente fala... Certo? Então... Se quem... É o meu destino... É o fala... Eu vou clicar aqui no fala... Certo? E aí vai aparecer... Várias coisas... Que eu posso fazer no fala... Certo? Por exemplo... Uma das coisas... Que eu posso fazer no fala... É esse set... É alterar alguma propriedade dele... E aí ele tem aqui... Ó... Eu posso alterar... A cor do fundo... É... Eu posso colocar o tamanho... Né? O hint... E aí vocês estão vendo aqui... Que eu posso alterar o texto... Tá vendo? Sete... O texto do fala... Eu posso pegar esse cara... E arrastar pra cá... Eu vou arrastar pra dentro... Ele faz até um cliquezinho... Tá? Eu vou arrastar pra dentro do WEN... Por que pra dentro do WEN? Porque quer dizer que ele só vai ser ativado... Quando acontecer esse evento... Certo? Sucesso? Bom... Daí... Agora... A gente tem o text aqui... O que que é o text? É porque assim ó... Set fala... Set text to... Eu tenho que dizer o que que eu quero colocar aqui... Então eu venho aqui nesse text... Que tem coisas que representam texto... E eu tenho esse carinha aqui... Olha... Que representa um texto... Eu vou arrastar esse carinha pra cá... Tá certo? E vou escrever assim ó... Certo? Terminei a minha aplicação... Tá? Você pode... Se você quiser... Vim aqui pra cima... E salvar o projeto... É importante... E agora que eu terminei a minha aplicação... Eu vou rodar... Aaaaaaah... Hein? Aaaaaah... Vocês estavam querendo fazer isso né? Aaaaaah... E aí eu vou deixar vocês irem depois comer... Tá? É... Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão abrir... O app... Inventor... Que vocês instalaram... No celular... Tá certo? Todo mundo vai abrir... Deixa eu ativar minha câmera aqui... Pra vocês... Olha lá ó... Aqui no meu celular... Eu vou ativar... Aquele aplicativo... Que vocês... Também tem... Tá certo? Deixa eu pegar aqui... MIT... I2... O App Inventor 2... Ele vai aparecer uma tela assim ó... Todo mundo chegou nisso aí? Eu acho que eu tenho que inverter aqui a câmera... Porque deve estar saindo ao contrário né? Inverte... Não, não é isso não... Flip... Não, não é isso não... Ué... Tá flip... Vocês estão vendo certo aí... Ou vocês estão vendo ao contrário? É o contrário... Porque ele está com... É... É... Ué... Agora tá certo? Tá... Conect with code... Tá certo? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte... É... Vocês vêm aqui para... Build... Não, não é build não... É connect... E aí vocês vão dar... AI Companion... Tá certo? Aí vai aparecer esse QR Code aqui... Né? O que que você vai fazer? Você vai pegar teu celular... Pera aí que o meu apagou aqui... Vai clicar em... É... Scan QR Code... Tá? E vai apontar para o QR Code... Certo? Se você... Aí ele vai dar um percentual lá... De progresso... Tá vendo? Percentual de progresso... Se der tudo certo... Vai aparecer na sua tela... O aplicativo... Rodando... Tá certo? E aí... Ele funciona... Se você vai clicar no botão ativa... Aí aparece a mensagem... Ah... Vocês gostaram? Vai... Vai na verdade... O cara agora... Domingo dele... Ao invés de ficar assistindo Netflix... Ele vai pegar lá... E vai ficar fazendo... É... É isso aí... Né? Beleza? Todo mundo conseguiu fazer isso? Sucesso, gente? Bom... Então eu vou liberar vocês pro... Eu vou retirar você canal... Ben... É isso aí...